E hoje eu quero falar com vocês sobre os tipos de leites. Olá, tudo bem com vocês? Acontecem muitas dúvidas em relação aos leites, né? E aí a gente tem uma divisão de leites, né? E o que a gente chama de leite, que também são as bebidas vegetais. Existe o leite de vaca, né? Que aí ele tem um integral, semidesnatado e desnatado, que aí vai variar basicamente em sua composição de gordura. Mas existe também o leite de cabra. E aí, quem pode tomar leite de cabra? Que é um outro leite também. Então, pensando em uma questão de intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, eu sugiro a gente migar pras bebidas vegetais pra substituir aí o consumo desses leites convencionais. É, ai, Nutri, mas hoje se fala muito sobre a questão do cálcio e o leite, por isso que eu consumo leite. Tem muitos estudos vindo aí que a gente percebe que a biodisponibilidade do cálcio não é tão boa no leite, tá? Porque tem outras questões envolvidas, como magnésio, tem a questão do fósforo. Então, a gente acaba não aproveitando aquilo de forma que a gente deveria. E aí, vem os leites, ah, sem lactose, né? A verdade é que esses leites são acrescidos, adicionados da enzima lactase, né? Então, dependendo do grau de intolerância da pessoa, ela não vai tolerar também mesmo sem lactose. E na minha conduta, eu nem oriento consumir também, tá? Eu realmente peço uma exclusão aí disso na rotina. Agora, os derivados, eu acho que se for consumir de forma esporádica, não tendo contato diário, até porque a gente sabe que o leite aumenta o processo de desbiose intestinal, que é a mudança de composição da flora intestinal pras bactérias ruins, né? Não incentivando as bactérias boas. E aí, tem as bebidas vegetais, né? Que são os leites, os vegetais, né? E hoje a gente tem uma gama muito grande de opções dessas bebidas vegetais. E hoje, não só receitas que dá pra gente colocar e fazer em casa, mas também disponível no mercado com marcas que são boas da gente também utilizar. Pra olhar a marca, sempre olhar a ingrediente, ver se não tem açúcar adicionado, se é só bebida vegetal mesmo, né? E eu posso listar algumas opções, né? Eu posso listar de arroz, de aveia, de coco, de amêndoas, de castanha, de quinoa, de inhame, de gergelim. Tem muita coisa que dá pra fazer, né? E pra fazer em casa não é difícil, as receitas são super simples. E pra encontrar no mercado, hoje em dia também tem uma gama muito grande que a gente também encontra. Tem uma outra questão sobre o leite de soja, né? A soja, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado por conta da soja transgênica, né? Da soja modificada. Então, já é um leite que eu acabo não sugerindo muito não de fazer consumo. E aí, dá pra fazer com essas bebidas digitais, a mesma ideia. Dá pra pôr no café, dá pra fazer suco, né? Dá pra bater vitamina, dá pra fazer receita, né? Que vai o leite, que fica muito gostoso. Então, a gente tem uma gama aí de opções muito legais que a gente consegue substituir pelo leite de vaca convencional aí que tá tanto no nosso hábito. Tá bom? Tchau.